Música Vem da voz meu senhor dos ossos, a vitória vai chegar e esse homem vai comer agora na mão dela Que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim será Vá para quem manda, para quem manda ninguém pode É a magia negra, procura o seu bode, é a magia negra, procura o seu bode e dá esse assentamento Aqui eu peço, Tata Caveira, há de sossegar esse homem Que ele há, Tata Caveira, de ficar morto para as mulheres da rua Que ele há, Tata Caveira, de não sentir desejo nenhum Que ele há, Tata Caveira, de cuidar dessa mulher Tendo muito sentimento Tirar a ideia, Tata Caveira, matar em todo amor pela rua, todo desejo sujo Que assim seja, assim será Perante a banda, perante a quem manda, eu peço a voz Tata Caveira, voz que é um bom muito sábio Há de trazer a maturidade e a sabedoria para a cabeça desse homem Porque ele há de aprender a respeitar a mulher que ele tem do lado Então com toda fé que eu tenho voz Eu passo para que voz, vai da cabeça, Tata Caveira, mude os pensamentos, mexe na cabeça Eu quero ele com amor, com paixão, somente para essa mulher Mulher da rua, ele há de sentir nojo Ele há da Tata Caveira De não sentir vontade, de não sentir desejo Porque agora sim eu peço Ele está amarrado, preso e acorrentado com desejo somente dessa mulher Que assim seja, assim será Vê, Caveira Viva seu ponto, na bolha da banda, ei, Caveira Viva seu ponto, na bolha da banda, ei, Caveira Viva seu ponto, na bolha da banda, ei, Caveira Viva seu ponto, na bolha da banda, ei, Caveira É uma cadeira! É uma cadeira! Não estou nada a ver com nada! É uma cadeira! Parou! Vem ver minha casa agora, menino! Estou aqui, vô! Por quê? Vem agora? Muito bonito, né? Isso, eu sou jojô medroso! muito pedroso isso ai né? vocês querem morar nisso menino? não mas um dia sim pois todos vão por isso que a vida tem que estar ao lado da religião quer continuar vivo menino? sim quer menino? sim tem uma fé e você menino? eu quero também tem uma fé você já tem fé né? sim você não tem fé cadê você? para ninguém para o espírito para depois não querer viver em espírito e não poder caminhar nas sombras muitos caminhos é menino essa é a casa! essa é a casa! ae o da da cadeira né menino? oi, oi tem que fazer o teu boiado e pituado de que menina menina o teu boi menina? a se é boi e você menina você que parece não é que você é branco você tem que tomar cuidado com o seu sangue vem cá menina eu vou falando pra você não porque você cabia de arruin quem é? você não cabia de arruin não menina boa noite sou eu não é você não menina sou eu isso isso menina você tem que tomar cuidado do seu sangue porque do sangue? sangue saúde menina humm sangue doce ah sim cuidado com sangue doce tomar cuidado com o diabete ta bom menina ta bom isso é pra frente mas vai te dar teu boiador eu vou te dar teu boiador não é porra vc 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 É a criança na cadeia! Cuidado na sua saúde mental, porque quando você ficar mais velho, você não tem. Isso é o que mais me abala mesmo no dia a dia. Eu sinto, me atrapalha muito. Então vamos que se o vô tá falando, tem como mudar. E você, menino? Cadê o chão que você me tomou? Oi, vô. O que você me tomou, chão? Foi um erro. Tava fazendo trabalhador pro seu cavalo e acabei me preocupando em outras coisas. Tinha que ter tomado, menino. Porque você também precisa da força de nós. Tá entendendo, menino? Tô, tô sim. Cê é muito cabeça ruim, menino. Cê é muito cabeça ruim. Peço desculpa. Não, mas é pra mim não, menino. Cê precisa dessa força. Cê também é cabeça ruim. Um monstro muito preocupado. Muito preocupado. Mexe muito com a sua cabeça. Preocupação. Esquece daí de viver. Até ele viver não fica preocupado. Sai preocupado. Passeio preocupado. Todo mundo. Todo mundo acha, né? Na hora peupado. Com todo mundo. Todo mundo. Tem gente não liga na hora. Tem gente que não liga na hora. Tem gente que tá passando o fone e não tá ligando. Entendeu, menino? Cê precisa de um sangue. Cê precisa de um sangue. Já falei. Cê precisa de um sangue. Vou falar com o seu cavalo pra... Ande embora. Eu não entendo muito, mas eu sei que cês trabalham nisso. Aham. Ajuda vocês com meus conselhos. Mas não esquece de fazer o espiritual pra mim, menino. Entendeu, menino? Entendi. Tem gente. E é importante pra você. Uma vez é uma lua grande. Cê tem que dar um sangue. Entendeu, menino? Entendi. Tem gente. E aí... 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 A moça assim, tá? Fala pro meu cavalo. Que o recado é esse. Mas pra ele fazer... O casal fica de mim. Achei. Tá bom, menino? Achei. Eu já vou trazer pra ele que precisa. E o resto é com o passarinho do outro lado. Achei. Tá bom, menina? Achei. Mas não fala pra moça muita coisa, não. Porque ele é cabeça ruim, menina. É... Ele é brava. E vai chorar também muito, hein? Tá sofrendo, pô. Sove muito, menina. Ela tá muito sofrendo. Eu corrija a família. Corrija a chavadeira dele. Que eu vou deixar ele um homem formoso me amar. Achei, vô. Acredito. Vou deixar ele um homem formoso, um homem de respeito. Achei. Essa é a sacadeira! Essa é a sacadeira, pô. Bom, caralho. Eu vou me embora. Como é que vocêqueu? Eu venho dentro na minha casa. A casa é minha e ainda não é sua. Mas que um dia eu vou ser. Essa é a sacadeira! E pra caralho, capace! E pra caralho, capace! Com o coro, capace! Essa cadeira chegou! E pra caralho, capace! E pra caralho, capace! E pra caralho! E pra caralho, capace! E pra caralho, capace! Ele é o atirão da morte Perante a banda Perante a queimada Aqui está confirmado Este trabalho Que assim seja Assim será Salve de palmas, Tatacaveira